Aumenta o número de favelas aqui em Goiânia, a instabilidade econômica e o desemprego podem ter contribuído para esse cenário. Lucas Barbosa mostra agora para a gente como essas famílias vivem. Favela Emanuele, região do Jardim Novo Mundo, Goiânia. Só aqui vivem mais de 500 famílias que não têm acesso ao saneamento mínimo. Muitas apelam pelos improvisos para ter acesso a uma estrutura precária de energia elétrica, água e esgoto. Essa vem sendo a realidade da Josi há mais de oito anos. Praticamente tudo é improvisado, não tem nada. A energia no dia que Deus proverá, vem, no dia que não quer, vai embora. A gente passa aqui, tem pão também sem energia. Aí um corre para um lado, outro corre para outro, até que arruma um pouquinho a gabiarrinha. Mas é fraca. Isso aqui tudo é queimado, nem um presta. Porque a energia não puxa. A energia não puxa nem uma máquina dá de costurar. A falta de infraestrutura também penaliza a vida do Valkyades. Ele está desempregado há seis meses e não teve opção ao escolher onde morar. Se hoje mesmo, se eu tivesse de aluguel, eu acho que eu estava morando debaixo da ponte, porque no momento eu estou em terra desempregado. Aí eu não tenho nem como fazer nada, não. Só aqui em Goiânia existem pelo menos 50 favelas, como é o caso da ocupação Emanuele. Mas nos últimos dez anos, houve um crescimento de 9,84% dessa população. Na prática, essa desigualdade social tem o tamanho de dois bairros aqui de Goiânia, o centro da capital e também o aeroporto. Esses dados fazem parte de um levantamento feito pelo projeto MapBiomas. O presidente da Central Única das Favelas de Goiás listou os motivos que causaram o crescimento desenfreado. O cenário econômico, quando ele não é favorável, tende a crescer esses territórios. Quando o desemprego aumenta, tende a crescer esses territórios. A gente acaba de vir de uma pandemia, onde houve um número de desempregados maior, houve um aumento da linha da pobreza no país, né? E houve uma mudança de classes sociais, infelizmente, para baixo. E para reduzir esse crescimento das favelas, o presidente diz ser necessário o investimento em políticas públicas, econômicas e de habitação, além do fomento ao empreendedorismo. São pessoas que, elas, todo dia, precisam correr atrás de algo para garantir o seu pão do dia seguinte ou, às vezes, do mesmo dia. Então, elas, às vezes, nem sabem o que é esse termo empreendedorismo, mas são empreendedores de nascença. Às vezes, chama de fazer os seus bicos, dar os seus corres, né? Mas são pessoas que têm na veia o empreendedorismo. Então, isso precisa ser fomentado, facilitado o crédito para essas pessoas, assim como a economia produtiva e participativa também. Basicamente, ele está dizendo que quem foi que disse que não existe tesouro na favela, já diria a música, né? É investir nesse pessoal que tem condições, que são empreendedores, sim, trabalhadores. Tem que só dar valor, que incentiva e a vida melhora para todo mundo. É isso, né? Tem, sim, valores. Esses valores devem ser cultivados, devem ser fomentados, porque essa gente aí tem uma vida melhor. E se não for possível investir aí nesse bairro, que essas pessoas sejam retiradas para um lugar mais digno, porque nem rede de esgoto tem aí, mas tem gente e tem gente de talento que merece, sim, ser valorizada.